Passando aqui rapaziada, pra falar pra vocês que ainda não conhece, a MotoFF.Sense é minha organização de pack de Sense Onde vocês vão encontrar as melhores Sense depois da atualização e funções otimizadas que vão ajudar vocês a ter o controle na mira Pra quem tem interesse em adquirir o pack VIP de Sense atualizado com todas as funções otimizadas É só ir no primeiro link na descrição e nos comentários fixados Lembrando o tropa que vocês vão receber o pack no e-mail de vocês Então coloca o e-mail certo na hora de efetuar a compra pra não ter erro e o pack cair no e-mail que vocês colocaram, fechou? Tamo junto Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E bom tropa, no vídeo de hoje vou passar pra vocês mais uma sensibilidade atualizada depois da atualização Sensibilidade perfeita pra você estar subindo o cap, na ranqueada, no X1, no 4x4 E como vocês sabem também né tropa, o Free Fire sempre tá atualizando E quando tem nova atualização, vou passar pra vocês aquela sensibilidade atualizada perfeita pra você estar amassando E vou estar passando essa que tá muito braba aqui agora pra vocês Bom tropa, mas antes de tudo peço a vocês que não polhem o vídeo só pra onde tá a sensibilidade Porque eu vou passar todas as funções que vai fazer com que a Sense suba a capa Então você pegando só a sensibilidade vai acabar não funcionando E pra vocês que querem que eu traga no próximo vídeo uma sensibilidade certa Próximo lá de vocês, comenta aqui nos comentários 5 vezes a marca do seu celular Pra conseguir trazer a sensibilidade certa, fechou? E é importante também rapaziada, você deixar a ajuda de vocês aqui no vídeo Apenas valorizando o meu trampo que faço aqui pra ajudar todos vocês Só basta vocês clicar aí no botão legal pra cima Deixando o seu like mano, vai estar ajudando muito E também não vai custar nada de vocês né tropa E se caso você for novo aqui no canal e ainda não faz parte da família do Moto FF Meu parceiro, não fica de fora Já se inscreve e ativa o sininho das notificações na função todas E comenta nos comentários Eu sou novo, pra toda vez que eu passar uma sensibilidade perfeita Você não ficar desatualizado E como eu já falei rapaziada Em todos os modos, a sensibilidade está subindo capa muito fácil No 4x4, no X1, na ranqueada, no CS também está perfeita Quando vocês colocam essa sensibilidade com as configurações Do jeito que eu passo agora Certeza que você vai ser acusado até de cheat Porque você vai estar subindo capa muito fácil Mas se liga rapaziada Pra sensibilidade ficar perfeita no seu celular E você conseguir subir capa igualmente cheat Não é só colocar sensibilidade, troca, como eu já falei Que vocês vão sair aqui do vídeo dando full vermelho em geral É obrigatoriamente você estar colocando todas as configurações DPI, tamanho do botão Que eu vou estar passando aqui agora no vídeo pra vocês, fechou? Certeza rapaziada Que depois de vocês fazerem todo o passo a passo Tudo certinho Colocando as configurações Sense, DPI Você vai sair aqui do vídeo dando só capa Você vai aumentar sua taxa de HS Sua taxa de tiro Sua taxa de headshot E com certeza, mano A sua jogabilidade vai melhorar muito Depois dessa sensibilidade Então vai que é garantido rapaziada Que vocês não vão pegar qualquer um a sense Porque depois da atualização Vou passar pra vocês mais uma sensibilidade Atualizada pra vocês que estão amassando em geral Então valoriza o nosso trampo hein rapaziada E não se esquece de meter o dedo no botão do like Bora que bora bater a meta de 1400 likes Pra eu poder trazer a próxima sense pra vocês, fechou? No vídeo passado A gente não conseguiu bater a meta Infelizmente rapaziada Mas nem se estão confiando que vamos conseguir ultrapassar Só depende também de vocês, troca E claro, se bater essa meta de 1400 likes Vai estar me motivando sempre mais Vai estar sempre aqui trazendo as melhores sensibilidades Perfeita pra vocês Então sem mais delongas minha tropa Já bora que bora Pra primeira configuração Vou passar pra vocês pra cada marca de celular Duas DPI dessa atualização E também vou passar uma DPI VIP Mas essa minha tropa Pra vocês terem acesso Você não precisa ir lá no meu Insta Porque eu vou deixar lá nos meus Stories Meu Insta rapaziada É isso que tá passando na tela Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram Já me segue lá no meu pivete Que sempre que eu postar vídeo aqui no canal Eu sempre vou deixar uma ou duas DPI atualizadas Muito braba lá nos meus Stories E lembrando rapaziada Que os Stories só fica disponível por apenas 24 horas Então se você demorar muito Mano, vai acabar perdendo Porque depois de 24 horas Os Stories vai sumir Então já cola nos Stories rapaziada E segue também o perfil Pra vocês não tá perdendo nada de lá Fechou? Bom, então a primeira DPI Que eu vou passar aqui agora pra vocês É para celulares da Xiaomi Vocês vão colocar aí a DPI do Xiaomi No 630 e no 736 Já pra vocês que tem Samsung Vai colocar a DPI aí no 565 e no 699 Pra quem tem Motorola Vai colocar aí no 530 e no 813 E pra vocês que usam LG Vai colocar aí no 499 e no 650 Fechou? A moto Mas posso tá testando qualquer uma DPI no meu celular Sendo ele de outra marca? Meu parceiro Pode sim Porém algumas Posso assim que pule pra outro número Já outras não Mas não tem problema nenhum Fechou? A próxima configuração Bora tá indo pra velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Dependendo também de alguns celulares Ela pode ser chamada aí De velocidade da rolagem Mas é tudo a mesma função rapaziada E vocês vão colocar todas do jeito Que eu vou passar aqui agora Então você vai colocar Sua velocidade do ponteiro Ou velocidade do cursor Você vai colocar no máximo Pra DPI baixa E pra DPI alta Se caso que ele ficar passando da cabeça Ou ficar tremendo Você pode tirar 3 ou 2 casas Fechou? E bora pra próxima rapaziada Essa é uma das mais importantes Pra gente conseguir deixar a mira Sem tremer E sem passar da cabeça E essa função ela fica aí no HUD E sempre precisa a gente tá mexendo Que acha aí o tamanho ideal do botão de atirar E hoje eu tô trazendo Os 4 melhores botões de atirar atualizados Então pega a visão aí meu pivete O primeiro tamanho que você vai colocar Mano É no 40 O segundo você vai colocar no 46 E também no tamanho 53 E 58 Esses são os botões de atirar Que mais se encaixou nessa sense Mas não esquece minha tropa A posição correta de vocês Colocar o botão de atirar É nessa que tá passando na tela Que não é muito em cima do HUD Nem muito embaixo Coloca nessa posição Que é a mesma que eu uso E dá muito certo Eu falo sempre aqui pra vocês Rapaziada E com certeza pra vocês Também vai dar certo Não se esquece aí também De primeiro testar a sense Que o botão de atirar Que você já tá usando aí Aí se caso não ficar bom Ficar tremendo Passando da cabeça Aí vocês voltam aqui no vídeo E pegam esses que acabei de falar Fechou? A próxima configuração rapaziada Vai estar ajudando A diminuir o lag À esquerda de 8 FPS E sendo assim também Vai estar ajudando aí No desempenho Pra seu celular Tá rodando um free fire mais suave E você vai estar encontrando Essa configuração Em opções Do desenvolvedor Pode edificar a sua DPI E essa função minha tropa Ela se chama aí Escala de animação Escala de transição E animação de janela E é bem provável rapaziada Que no celular de vocês Essas funções Vai estar aí tudo No 1.0 Ou no 0.5 E você vai colocar Toda do jeito Que eu vou falar aqui agora Ou seja Vocês vão colocar A escala de animação Da janela No desligado A escala de transição Você vai colocar No desligado E a animação de janela Também você vai colocar No desligado Essa função tropa Como eu já disse Vai ajudar a otimizar O celular de vocês Pra parar de ficar lagando E parar de dar queda De outro FPS Sendo assim mano Se o celular vai ter Um desempenho melhor O free fire vai ter Menos lags E claro que sem lags Você vai conseguir Ter uma jogabilidade Muito melhor Bom rapaziada Pra vocês que também Vou passar algumas configurações Aqui do iPhone Que vai ajudar A sense de vocês E a primeira configuração É o 3D Touch Mano se seu iPhone Tiver o 3D Touch Você vai deixar desativado E a duração do toque Você vai colocar No rápido O Assistive Touch Você pode deixar ativado Ou desativado Não tem problema Rapaziada Tanto ativado Ou desativado Vai funcionar As configurações Do mesmo jeito E a função Que eu vou passar Pra vocês aqui Em Assistive Touch É teclas do mouse Vocês vão deixar Super Inicial No máximo E a velocidade máxima Pode deixar também No máximo Descendo pra baixo Vai ter uma opção De realizar gesto de toque Vocês vão deixar ela ativada A sensibilidade do rastreamento Pode deixar igual Tá passando aqui na tela As alternativas Deixar ativado E colocando a opção Tocar E a tolerância do movimento Pode deixar igual Também tá passando na tela Bom tropa Agora indo para o controle assistivo Vocês vão deixar ativado As opções Que vocês vão alterar É apenas os ciclos Vocês vão colocar No ciclo 10 E o cursor móvel Você vai colocar no individual Já a velocidade do cursor Você vai colocar no 110 Essas configurações Rapaziada Vão ajudar a acessar de vocês Teu desempenho perfeito Aí no iPhone Bom rapaziada Agora só bora Para as configurações Que vai estar dando Bastante auxílio Na sensibilidade Aí no Samsung Motorola Xiaomi LG Os demais celulares Android E começando pelo tamanho De texto Ou tamanho de fonte Você pode deixar aí no padrão Para os celulares Que já tem a sense alta Já para os celulares Que tem a sense baixa Deixando pequeno Que vai ajudar a sense Ficar um pouco alta O tempo de permanência Você vai deixar ativado E vai colocar no curto O cursor do mouse grande Você vai deixar desativado E o atraso Tocar e pressionar Você vai deixar ativado E também vai colocar no curto Bom rapaziada Agora só bora que bora Para a melhor sensibilidade E lembrando que a mesma sense Ela também funciona a tropa Para os celulares Que não tem DPI Então pode ficar de boa E doidão Que geral vai ser Dando só capa Mas antes de eu estar Passando a sensibilidade Só quero estar mandando Um salvezão aí Para a minha tropa Que comentou bastante No vídeo passado Melhor sensibilidade Então se você comentou Fica ligado Que seu nome pode ter sido Sorteado Para você ganhar Um salvezão Do moto aqui hoje Fechou? Bom então Um salvezão de hoje Vai especial aí Para o meu parceiro Eduardo Felipe Também para o meu mano Isaac Luiz Para o meu parceiro Luiz e Gustavo Também para o meu mano Vitor Gabriel E também para o meu parceiro José Henrique Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos Por estar sempre Marcando presença E esse foi o salvezão Aí de hoje E para você ganhar um salve Também no próximo vídeo É muito fácil Só basta você Deixar o like aqui no vídeo E comentar nos comentários Bastantes vezes Melhor sensibilidade E se caso mano Você comentou no vídeo passado E seu comentário Não apareceu no vídeo de hoje Não desiste de comentar Na unha meu parceiro Que qualquer hora Seu comentário Também vai ser sorteado Para você ganhar um salvezão Aqui do moto No próximo vídeo Fechou? Bom minha tropa Agora se liga Vou estar passando para vocês A sensibilidade perfeita Para essas configurações Tanto do Android E também do iPhone E bora estar começando aí Pela sensibilidade Dá uma olhadinha Você vai colocar aí no 66 A WM Você vai deixar no 41 A mira 4X Você vai colocar no 100 A mira 2X Você vai deixar no 98 E lembrando rapaziada Para quem quiser adquirir O pack de licença atualizado O link está na descrição E nos comentários fixados Lembrando que o acesso ao pack Vai cair diretamente No e-mail de vocês Vai chegar um e-mail Para vocês com o nome Área de membros É por ele Que vocês vão ter acesso Ao pack Fechou? Bom a sensibilidade da geral Para a mira não passar da cabeça Ficar tremendo Ou pegar no peito Você vai colocar aí no 100 Para a DPI abaixo de 600 E acima de 600 Você vai colocar aí no 96 Que no caso é a DPI alta E o ponto vermelho Você vai deixar aí no 98 Então é isso rapaziada No vídeo de hoje Passei para vocês Mais uma sensibilidade Atualizada Depois da atualização Tá perfeita Então não perde tempo Meu pivete Já corre para as configurações Do celular Coloca igual passei Vai no jogo Coloca sensibilidade Igual está no vídeo Tudo certinho Para você não ter nenhum problema Com a mira E conseguir amassar geral E estamos chegando aí Ao fim de mais um vídeozão Insano minha tropa Muito obrigado a todos Que acompanham o vídeo até aqui Se você gostou Não sai do vídeo Antes de deixar o seu like Vai estar ajudando muito E se caso Você for ou vai aqui no canal E ainda não faz parte Da família do Moto FF Ainda não vai inscrito Meu pivete Não fica de fora Já se inscreve E ativa o sininho Das notificações Na função todas Para toda vez que eu passar Uma sensibilidade Perfeita Cheitada Você não perder Beleza Tamo junto rapaziada Deus abençoe a todos E espero vocês aí No próximo vídeo E aí E aí E aí E aí